O nível do mar está subindo como nunca antes. Nesses últimos 30 anos, o nível do mar subiu quase 10 centímetros, segundo os dados coletados pela NASA. E mesmo parecendo pouco, isso é algo que nunca aconteceu nos últimos 2.500 anos. E para destacar o quanto isso é grave, a NASA criou uma animação para mostrar o quanto o nível do mar está subindo no decorrer dos anos. No vídeo é como se estivéssemos olhando do alto de um mar, vendo a água subindo aos poucos, e começa a mostrar o nível do mar a partir de 1993, quando começaram a medir o nível do mar com precisão e vai até o ano de 2022. Várias informações vão aparecendo como quanto o gelo está derretendo devido ao calor da Terra, o quanto estamos poluindo e o quanto o mar está subindo em diferentes lugares do mundo. O grande desafio é explicar o que todas essas informações significam e por que elas são tão importantes. O aquecimento do planeta é causado em grande parte pela poluição que soltamos no ar. E na verdade são os oceanos que estão absorvendo quase todo o calor extra que esta poluição gera.